E os países lá daquela região quando souberam que Israel estava tentando a voltar a ser uma nação eles se aliaram a ONU para votarem contra Israel e o brasileiro chamado Oswaldo Aranha percebeu que ele precisava de uma estratégia para trazer mais aliados para a ONU para votar a favor de Israel porque a profecia de Isaías 66,8 que uma nação nasceria em um só dia precisava se cumprir e quando foi dia 14 de maio de 1948 foi declarada na sede das Nações Unidas dos Estados Unidos da América que Israel a partir daquele momento era de volta uma nação como qualquer canção